O que é isso? Fará! Bye-bye! Deixa as duas conversar pra ver. Não tem mais água. Já saiu. Apaguei a água. Tá, 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 tá. Mamãe. Sara, Sara. Mamãe. Mamãe. Clara. Clara. Clara, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Sara, Sara. Mamãe, mamãe. Acabou a água. Essa banheira vaza, mãe. Cadê a água, mamãe? Tá, 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 tá. Tchau, 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 tchau. Bye-bye. Mua! Sara, Sara. Sara. Clara. Clara. Tchau. Obrigado.